Música Começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, a partir de agora eu, Nilson Araújo, trazendo as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Você participa aqui junto conosco através do nosso WhatsApp, se você tiver alguma crítica, alguma reclamação, os problemas aí na sua rua, no seu bairro, chame a nossa equipe de jornalismo que a gente vai até você, tem o nosso WhatsApp que a gente coloca aqui na sua tela para você participar e interagir aqui junto conosco, tá certo, pessoal? Tem também aqui o nosso canal que você vai se inscrevendo nele e dá um joinha, clique aí no gostei e também no sininho para você ficar sabendo aí de todas as notificações dos novos vídeos aqui postados no nosso canal. Tá certo? Legal! Vamos lá nesta segunda-feira, hoje segunda-feira de carnaval, não falei que nós estaríamos aqui ao vivo para você apresentando as notícias da nossa cidade e também da nossa região e a gente começa com reclamações pessoal lá do Joias de Santa Bárbara e também do bairro Cruzeiro do Sul, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Eles reclamam dos altos valores nas contas de consumo de água. Os moradores lesados disseram que já tentaram contar com o DAE por várias vezes, porém até hoje não tiveram um retorno positivo e mês a mês as contas de água aumentam ainda mais. Tem casos, olha só, tem casos que o aumento chega até mais de 100%. Não dá, né? De repente você está pagando ali um valor X, né? E aí chega o mês, aí chega a conta lá, ó, para você pagar e um valor absurdo. Esperamos que o poder público, né, que o DAE possa ver essa situação e também tem que ver aí, né, os locais citados como Joias de Santa Bárbara e lá no bairro Cruzeiro do Sul, é porque alguma coisa está errada aí nesta situação. Bom, fala de acidente agora aqui no Jornal da TV SB Notícias. Vamos para as estradas, as rodovias aqui da nossa região, SP-304. O nosso fotógrafo Cláudio Mariano esteve por lá no KM-137. Motorista que perdeu o controle, foi na tarde de ontem, ali na alça de acesso que liga a 137 da rodovia Luiz de Queiroz, no entroncamento ali da comendador Emílio Rome, SP-306, que liga ali em Santa Bárbara, a Capivari. O motorista tentou desviar de um cachorro que atravessava a pista, né, e o carro rodou e caiu num barranco. Por sorte, o motorista não teve ferimentos, apenas é danos materiais aí no seu veículo, hein. Um baita susto ontem à tarde aqui na rodovia SP-304, no entroncamento ali da 306, aqui em Santa Bárbara. A gente vai agora com uma reportagem exclusiva aqui no Jornal da TV, SP Notícias. A informação que a gente leva a você diariamente através do nosso jornal, a obrigação e o dever, né, como imprensa, levar sempre, né, as situações que os bairros passam para o poder público tentar aí, pelo menos, resolver. E um caso diferente do outro, né. Vemos, inclusive, várias situações, mas o que esse morador está passando não é brincadeira não, viu, pessoal. Morador ali do Parque Eldorado, aqui em Santa Bárbara do Oeste, enfrentando um problema há anos, esgoto estaria, né, estaria invadindo ali a sua propriedade e, com isso, prejuízos diariamente. Veja a situação, a reportagem que eu fiz, juntamente com imagens de Josué Silva. A nossa equipe está aqui no Parque Eldorado, na propriedade do seu Marcos. Ele chamou aqui a nossa reportagem para ver uma situação que ele está passando, né, um problema há bastante tempo aqui em sua propriedade. Veja só, aqui, como vocês podem perceber, é uma chácara, né, lá embaixo, aqui, ó, onde tem essas árvores, até aquele pequeno muro lá, ó, tá vendo? Ali, de lá pra cá, é a propriedade do seu Marcos, pertencente a ele. De lá, daqui pra lá, já é considerado área verde. Mas o problema não é daqui pra lá, e sim, daqui pra dentro da chácara dele. Porque o que a gente, o que vocês vão ver agora, a gente vai mostrar pra vocês, olha a situação, gente. Ele enfrenta há muitos anos, quase sete anos, e nada se resolve. Olha só, onde nós estamos aqui, ó, tá vendo? Aqui é onde a água sai, há tempo, né, quando, na época, o seu Marcos comprou aqui a propriedade, era apenas, né, uma pequena quantidade de água que saía por aqui. Mas veja só a situação que está hoje, quando chove, piora, viu, pessoal? A água que chega até aqui, vem de lá de cima, que é onde a gente vai mostrar daqui a pouco pra você. Porque essa situação, veja só, aquela árvore corre o risco de desabar a qualquer momento. Aonde, segundo aqui o seu Marcos, tá também aí uma situação de crime ambiental. Esta área aqui, ó, onde nós podemos ver que, aparentemente, é um córrego, né? A prefeitura quer transformá-la em APP, esta área. Porque, segundo aqui, né, o morador Marcos, ele estaria invadindo esta área. Mas, ele tem documentos, desde quando ele adquiriu essa propriedade, que aqui não se trata de APP. Então, essa também é uma grande luta que o morador Marcos batalha para com o município, para regularizar a situação. E outra, aquela água, daquele esgoto que desce nas primeiras imagens que mostramos, parte dela acaba sendo jogada pra cá. Procurei o Ministério Público, em 2016, pra fazer uma denúncia de esgoto caindo na minha propriedade. Além do esgoto, o problema da enxurrada, que vem de quatro bairros que passam aqui por dentro. O esgoto vem em ocasião de quando estoura uma rede. Isso, até eles conseguiram dar uma amenizada, mas não foi suficiente ainda. E, fora isso, tem o esgoto de vizinhos, que tem fossa negra e passa pela área da prefeitura, que é uma área de 10 metros, mais ou menos, antes de chegar na minha propriedade, e cai num lago que eu tenho aqui, um lago artificial. E a prefeitura vem brigando comigo porque disse que eu invadi essa área aqui. E então eu pedi pra que eles respondessem, mostrassem pra mim aonde que eu invadi. Invasão pra mim é quando eu saio fora da linha do meu mapa. A situação aqui da propriedade do seu Marcos não tá nada fácil, viu? Veja só, esta área aqui onde nós estamos, veja o que aconteceu. Com a força da água, da enxurrada, ó, da chuva, o muro já está ficando precário, né? A situação, e ele pode cair a qualquer momento, né? Ali, ó, naquela área ali, ó, tá vendo aquele buraco, aquele vão? Por ali, passa água de esgoto. E essa água de esgoto acaba caindo num pequeno lago que tem ali, ó. Que, segundo ele, vem da área ali da prefeitura municipal. E a água lá do esgoto, lá em cima, que nós mostramos, acaba caindo aqui, ó, sendo jogada pra cá, neste lago artificial, que seria, né, um lago de lazer aqui, pro proprietário Marcos, mas está desse jeito. E veja só, é esta área aqui que foram feitas análises que comprovaram que está contaminada. E é por isso que o senhor Marcos briga, luta, até hoje, pra que essa situação possa ser resolvida. Como a enxurrada é tão grande, que se uma criança ou um idoso cair, vai embora, leva. É muito forte a enxurrada. A enxurrada vem de quatro bairros. Inclusive, o paraíso que fica atrás do morro aqui. Eles cavocaram. Eu fui junto com o pessoal do ODAI, nós medimos. Deu seis metros e meio de profundidade, uma tubulação que capta a água daquele bairro e joga aqui. Então, a prefeitura tem que fazer uma coisa. O mínimo, já deveria ter feito, que era pôr a tubulação dentro da minha propriedade. Já evitava um monte de briga, né? Mas não, eles não querem fazer. E nem isso eles não querem fazer. Agora, eu também não quero. Porque do lado da minha propriedade, tem uma viela de dez metros, que não é nenhuma viela, é uma rua. Eles que põem a tubulação lá, que é lá que é o lugar de passar. E não aqui. Onde eu estou, é aqui, ó. Esse espaço, essa área, aquela bica é de lá que sai o esgoto, que joga a água pra dentro da propriedade do seu marco. Veja só a situação. E quando chove, essa situação piora, viu? A prefeitura, ela, pra continuar jogando água aqui na minha propriedade, ela precisa de uma APP, ou significa de um corpo hídrico. Onde tem um corpo hídrico, tem uma APP. Então, já fizeram até mapa falso aqui, apontando na sente, no meio da minha chaca. E a LEPAC veio aqui e descartou. Falou pra cidade legal, que tá fazendo essa organização aí, falou, olha, não tem nascente no núcleo do lote 15. Então, já morreu. Mas, a prefeitura tem força, né? Trouxe a CTSB aqui, a CTSB arrumou um cantinho aqui e falou, aqui é a área de PP. Pronto. Mas não foi ainda nada definido que é a área de PP. Eu tenho recursos, eu tenho um monte de coisa. Eu tô esperando a promotora se manifestar pra mim poder fazer a minha contrapartida. E se ela me der a favorável? Tá aí, você acompanhou essa reportagem. É fora, né? O mau cheiro que acaba casionando ali junto ao próprio morador, o proprietário, o Marcos, os vizinhos também. É uma situação muito triste e delicada. Só que até hoje, até hoje, ninguém resolveu. Vamos lá, se agora, né? Através dessa reportagem, vamos ver se as nossas autoridades tomem aí uma posição e resolva a situação. Não é pra mim, nem pra ninguém aqui, né? da nossa central de jornalismo, mas pro morador lá que tá passando aperto a tempo, né? E eu vou ficando por aqui. Outras notícias, informações, você acompanha no portal SB Notícias e também pela Rádio Brasil no AM 690. Um forte abraço e amanhã temos um encontro marcado. Tchau, pessoal. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus